Oi, eu sou o Bruce, vamos aqui no Harry Potter Lego pegar este troféu. Para pegar este troféu é bem simples, após você pegar todos os personagens do game, selecione o Voldemort. Você vai precisar derrotar todas as variações do Harry Potter usando ele. Faça como no vídeo, é só atacar o Harry e todas as suas variações que o troféu será liderado. Beleza pessoal, então é isso aí, não esquece de deixar o like e siga o canal, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!